Olá pessoal, como vão vocês? Mais uma vez aqui é Admilson No vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui na nossa plantação de milho Para estar mostrando a vocês que já surgiram mais milho A última vez que eu fiz um vídeo, não faz nem uma semana Só tinha esse sabugo aqui, esse outro e esse outro aqui pessoal Que esse outro aqui, ele ficou até ferido pessoal E como vocês sabem, eu fiz um corte da embaúba que estava ali Ele acabou caindo para o lado de cá, acabou danificando aqui Porém eu coloquei um escorador, apoiei, amarrei tudo certinho e ele está indo para frente Aqui também pessoal, já está começando a produção O milho pessoal, ele tem que ficar totalmente no sol Aqui foram os testes, porém está dando certo Porém devido a palha da embaúba aqui em cima Assombra muito eles, então não é legal Mas depois que a gente fizer a colheita dessa macaxeira aí E da alface, nós vamos cortar essa embaúba aqui Vai estar dando sol 100% aqui E vai ser mais legal para a plantação do milho Então está crescendo, olha que legal Foi plantado, tem aproximadamente quase dois meses Que legal O que a gente indica a vocês pessoal Na plantação do milho Quando você for fazer O que é que a gente indica É que você faça Sempre a tuia ao redor dele Assim, olha, como aqui Não sei se a cama está dando para pegar Mas se você ver, olha Aqui também tem, olha O que a chuva faz pessoal Quando a chuva faz isso É sempre bom você vir com uma enxada E você ajeitar pessoal Isso aqui é a casa dele Então é sempre bom você cuidar Eu cuido Porque eu sei que a colheita é garantida Tem que fazer isso Por quê? Porque nasce raízes no tronco Sempre nasce Aqui assim na junta Sempre nasce Então você fazendo isso É legal A sua prota vai agradecer Sempre bom você Está fazendo isso Até por manejo também de tapim Entendeu? Aqui, olha Nesse outro aqui também Vamos Está top de linha Gostei muito E é isso aí pessoal Se você gostou da dica Curta, se inscreve no canal Para mais vídeos como esse É um prazer ter você aqui E acompanha nossos shorts também Nós estamos juntos Valeu pessoal Tchau 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 Tchau